Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Confia no Processo! Eu sou o Renan Henrique Eu sou a Mayara Valle Solta a vinheta! O tema de hoje é um tema muito importante Eu tenho certeza que é algo que você já viveu aí na sua vida Ou está vivendo nesse momento O nosso tema é Como vencer a insegurança? Quem nunca se sentiu inseguro em algum momento da vida? Atire agora a primeira pedra Não, deixa um like aqui embaixo do vídeo, tá? Deixa um like aí pra gente Se você já se sentiu inseguro Ou está se sentindo inseguro nesse momento Deixa no comentário o que está te trazendo essa insegurança Em que situações você se sente inseguro? Eu acho que todo mundo já viveu e vai viver a insegurança Muitas e muitas vezes na vida A insegurança ela está ligada com a sensação de não ter controle Com algo novo, né? Um novo emprego Uma nova experiência Estou começando um novo projeto E aí vem aquele frio na barriga Aquela vontade de desistir De deixar pra lá Porque eu não me sinto preparada Não me sinto confortável Não me sinto seguro com aquela situação E o segundo ponto também é a ausência do controle Quando é algo novo que eu nunca fiz Ou eu não estou no controle daquela situação Automaticamente vão me sentir inseguro E é muito comum Você vê muitos artistas que fazem shows pelo Brasil inteiro Eles falam que quando eu estou no palco Sentem aquele friozinho na barriga Por quê? Porque é inesperado Por mais que eles estão no controle teoricamente da situação Sabem das músicas que vão cantar Conhecem todo o repertório Ou seja, conhecem tudo o que vai acontecer É inesperado Porque o público é diferente As emoções ali vão ser diferentes vividas Exatamente É um novo local De repente é uma nova estrutura Um novo público Uma nova música Uma nova turnê E aí vai dar aquele frio na barriga mesmo O problema não é sentir o frio na barriga Ou sentir a insegurança É o quanto essa insegurança está te travando na vida O quanto por causa da insegurança você deixou de conquistar Você deixou de viver Não estou crescendo na carreira porque estou inseguro Não conseguir aquela oportunidade porque estou inseguro Não correr atrás daquele sonho porque me sinto inseguro Então quanto que eu estou perdendo com essa insegurança? É importante analisar isso Porque tem gente deixando de viver Deixando de realizar sonhos e conquistar metas Porque a insegurança segura, trava E isso é grave Isso é sério E isso deve ser cuidado Porque sentir frio na barriga e insegurança faz parte O que não pode é deixar de conquistar algo por conta disso De viver a sua vida em relação a isso Eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida De uma grande oportunidade que surgiu De um trabalho para mim fazer E eu me preparei para aquele trabalho E quando chegou o momento de apresentar aquele trabalho Eu me senti muito inseguro E naquele momento que eu estava me sentindo aquela insegurança Aquele frio na barriga Começou aquela aburburação aqui dentro Estou tudo mexendo aqui Eu comecei a pensar o seguinte Por que eu não me preparei mais? Então eu consegui identificar que a minha insegurança Estava ligada à minha preparação Eu achei que eu não estava preparado o suficiente Eu fiz a minha apresentação Fiz o meu trabalho Foi muito bem Foi muito legal Mas eu me senti naquele momento Que eu poderia ter me dedicado um pouquinho mais Me preparado um pouco mais Então eu acho que um passo muito importante Nesse processo da insegurança É identificar aquilo que te torna inseguro Por exemplo, naquele caso comigo Foi a ausência de ter achado que eu não me preparei A ausência de preparação Eu poderia ter me preparado mais Poderia ter me dedicado mais E eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso Eu estaria mais confiante naquele momento Talvez porque eu deixei muito para a última hora Ou porque eu fiquei ali procrastinando Deixando as coisas para depois Eu deixei com que eu não focasse nessa preparação E naquele momento Esse sentimento de segurança tomou posse E eu tive que ter uma atitude muito forte para me manter E para conseguir fazer esse trabalho acontecer Então eu acho que um ponto muito importante É você identificar isso E para identificar O primeiro elemento é o autoconhecimento É um jogo Você precisa se autoconhecer Você não pode entrar no jogo de futebol Com regra de ping-pong São jogos diferentes Então o autoconhecimento vai te libertar de muitas coisas E o autoconhecimento é tão forte E tão profundo Que ele vai fazer você enxergar características em você E desafiar limites Que você jamais pensou que você poderia Mas você tem que se permitir a isso E quantas pessoas hoje em dia estão dispostas a se autoconhecer Exatamente Dentro da consultoria Quando eu pergunto assim Por que você não começou ainda? Qual é o seu maior desafio para começar a carreira como consultora? O que está faltando? A insegurança é um dos principais pontos A insegurança, o medo Que uma coisa está muito ligada à outra E aí a questão é exatamente essa Do que eu tenho medo? Por que eu estou insegura? Esse saber, a origem disso Vai te ajudar a ter atitudes Para resolver Quando eu comecei minha carreira Por exemplo Eu tinha uma insegurança Essa insegurança de falta de informação Do despreparo Porque na época a gente não tinha Tanta informação como se tem hoje Hoje tem curso, tem livro, tem podcast Mas na época não tinha nada Então existia essa ausência de informação Que me deixava insegura E também por ser algo novo Eu estou começando uma carreira de consultor Uma carreira que eu nunca realizei Então eu tinha esse frio na barriga Mas eu entendi Que eu só ia reduzir essa insegurança Se eu agisse Então eu comecei a fazer Para começar a suavizar essa insegurança Então quando você identifica Fica mais fácil de você resolver Agora tem muitas pessoas também Que aceitam a insegurança como desculpa É como muleta Ah, mas eu sou tímida Ah, mas eu estou insegura Eu tenho medo E o fato de eu estar insegura Ter medo Ou ser tímida É para a minha vida Então assim É um fato Eu sou tímida Então minha carreira não deslancha Porque eu sou tímida Ah, eu tenho medo Então eu não vou Ah, eu sou insegura Então eu não vou fazer E aí eu uso isso realmente Como um escudo Que me prende Dentro de um casulo E eu nunca prospero Não avanço Mas aí não é porque eu não consigo Ou porque eu não sou capaz Eu vou e jogo A culpa na insegurança Eu não fui Eu não fiz Eu não conquisei Porque eu tinha insegurança Porque eu tinha medo Então também não dá Para usar isso como desculpa Quando eu identifico Eu me autoconheço Que é o que você falou Quem está disposto A se autoconhecer, né? Quando eu me permito Me autoconhecer Identificar isso Eu estou disposto Realmente a deixar Que a insegurança Por mais que ela aconteça Ela apareça Ela não me impeça De avançar De fazer minha vida caminhar E nesse processo De autoconhecimento É muito importante Que você seja sincera com você Porque acho que a sinceridade É um dos pedaços Mais importantes para isso E saber E ser sincera No ponto de falar o seguinte Eu realmente quero isso Eu estou disposto A fazer o que eu preciso Para fazer isso Porque é muito mais fácil Como você falou E inventar desculpa É muito mais fácil Jogar rio abaixo A correnteza te leva Agora eu quero ver você Nadar rio acima De braçado, meu amigo Contra a correnteza toda Aí vem a dificuldade E ser sincero Para o seguinte Cara, eu quero realmente Alcançar isso na minha vida Eu realmente quero pagar Esse preço Porque não é fácil Não é simples Pode ser simples Mas não é fácil O que é simples Geralmente não é fácil Ah, eu quero emagrecer Tantos quilos É simples Para a academia faz dieta Vai fazer agora Ver se é fácil Não é É simples fazer Vai lá para a academia Todos os dias para a semana Come isso E se isso Beleza Agora é fácil fazer Fácil não é Tem um preço Para se pagar Eu preciso me autoconhecer Para encontrar Dentro de mim As forças Porque as pessoas Têm muita dificuldade Nisso, viu Você pergunta Quais são os seus pontos fortes É mais fácil olhar Para as coisas negativas Do que para as coisas positivas É difícil encontrar Os seus talentos Descobrir o que você é bom Então se você não permite Abrir essa porta Do autoconhecimento Fica um desafio muito grande Você precisa se autoconhecer E aí depois que eu começo A me autoconhecer E a entender O que eu preciso melhorar em mim E o que eu sou bom Aonde eu sou bom Aonde eu sei jogar Aonde eu sei realmente Fazer o gol da minha vida É identificar o meu sistema De crenças Porque nós temos Uma programação interna Que são nossas crenças E eu não estou falando De espiritualidade De religião E sim das verdades Que você carrega com você E tem coisas Que você carrega com você Na tua vida Que hoje nem fazem mais sentido E tem coisas Que você acredita sobre você Que não são verdade Mas de alguma forma Aquilo passou a ser parte Da tua vida E você colocou dentro de você Com tanta intensidade E isso até hoje Está te travando Então tem crenças Que nós temos Que até hoje Estão nos limitando Essas famosas Crenças limitantes E aí como é que faz? Eu preciso combater Essas crenças Preciso identificar Essas crenças E vencer Essas crenças Para que eu possa Me movimentar Então tem pessoas Tem crenças ligadas A identidade A gente assistiu Um filme por exemplo Esses dias Chamado Mãos talentosas Onde a criança Na escola Ela ouvia dos amiguinhos Você é um burro Ele é burro Ele é o pior É o nome da escola E a mãe falava assim Filho Você tirou nota vermelha Na escola Filho Você não foi bem Mãe Eu sou um burro Mãe Eu não consigo Mãe Eu não posso Então naquela criança Foi colocada Uma crença de identidade Onde ele fala Eu sou Eu sou um burro E ele passou A acreditar naquilo E quando a mãe Começou a trabalhar A crença de identidade Naquela criança Falando Você pode alcançar Tudo aquilo Que você quiser Se alguém fez Você pode fazer Muito melhor E começou a trabalhar As crenças de identidade Naquela criança Mostrando quem ela era De verdade Ele conseguiu romper aquilo Isso não é um excelente profissional Uma excelente pessoa Então tem muitas crenças Ligadas à nossa identidade Que nós precisamos trabalhar Cuidado com as coisas Que você fala Que você é Ou que as pessoas Falam que você é E você passa a acreditar Tem ditado Que fala Que é uma mentira Apontada muitas vezes E não é verdade Você começa a acreditar naquilo E aquilo vira Um processo interior E aquilo começa A te travar Poxa Aí você fala Minha vida Não sai do lugar Parece que eu passo Para frente Passo para trás E não consigo agir Mas é porque Eu tenho crenças Na minha identidade Que estão me travando Ou eu tenho crenças De capacidade Eu não consigo Eu não posso Eu não sou capaz Eu estou me sentindo inseguro E a insegurança Está muito ligada Numa crença de capacidade E no meu caso Era que eu não me preparei Para aquela oportunidade Poderia ter me preparado mais Devia ter me preparado mais Mas eu não fiz isso E essa crença de capacidade Muda todo o jogo Que quando eu acredito Passa a acreditar mais em mim No meu potencial Naquilo que eu sou Naquilo que eu mereço Naquilo que eu posso alcançar Eu começo a produzir mais Com a minha capacidade Quando eu acredito Que eu sou capaz Eu vou lá e faço Eu vou lá e faço Não tem nada que me segure Eu posso fazer Nem insegurança Nem o medo Eu posso ter medo Eu posso ter insegurança Mas isso não me trava na vida Eu consigo agir Consigo agir Independente de ter Porque a capacidade Essa crença de capacidade Ela te faz mais forte Ela te faz acreditar mais em si mesmo E a partir do momento Que eu começo a acreditar Na minha capacidade Por exemplo A crença de capacidade É muito comum Em muitos profissionais Até no momento De cobrar por alguma coisa Ai, será que o fulano Vai querer cobrar Vai querer pagar por isso Porque, nossa Eu não sei Tipo assim Eu não acredito No meu serviço, cara Eu não vou querer Que a pessoa vai pagar Tudo isso Eu não acho Que eu mereço isso Aí vem a terceira crença Que é a crença de merecimento Ai, eu não mereço isso Ai, eu vou cobrar Ai, eu vou cobrar Ai, não, não Mas alguém vai querer Pagar esse valor Não, não vai Então, esse sistema De crenças Tanto de nitidade Quanto de capacidade De merecimento Fazem todo esse jogo interior Se eu funcionar Então, eu começo A me autoconhecer E eu descubro Que eu tenho Um sistema de crenças Onde eu tenho Crenças de identidade Ligadas a quem eu sou Crenças ligadas A minha capacidade Sobre aquilo Que eu posso fazer E aquilo que eu posso ter Que está ligado Ao meu merecimento Então, é o ser Fazer Ter Olha que forte isso Só que isso só se abre Quando eu estou aberto Para o autoconhecimento Quando eu começo A desafiar os meus limites Só fica claro Para a gente Qual que é a crença Que está travando Quando a gente Se permite olhar Para dentro Exatamente E aí, quando eu identifico É como se fosse Uma libertação É como se as correntes Se quebrassem E você começasse A trabalhar Para que isso Não seja mais um problema Que aí vem Um terceiro ponto Que é você praticar isso Porque você conhece Pessoas que falam assim Você dirige? A pessoa fala assim Dirige Eu tenho carta Mas eu não dirijo Mas peraí Como é que você tem A carta de motorista E eu não dirijo? Porque para tirar a carta Você tem que dirigir Aí vem a crença Não, eu tirei a carta Mas é que eu me sinto insegura Ou me sinto isso Eu tenho medo E a única forma De ter segurança É dirigindo É praticando Ah, Renan Mas eu sou tímido Ah, Mayara Mas eu sou introvertida Eu não me sinto bem Eu tenho dificuldade De me relacionar com as pessoas Curso de teatro Um curso de oratória Essa prática Que vai fazer você Realmente quebrar isso Ah, mas eu me sinto insegura E começar uma consultoria Qual curso de consultoria Você já fez? Já fez um curso de consultoria? Já buscou aprender mais Sobre esse mercado? Sabe? Onde você possa aprender realmente O campo de batalha? Então isso faz uma diferença Muito grande Exatamente Identificar Sei que sou tímida O que eu estou fazendo Para tratar isso? Para resolver isso? E tem muito a ver Com o meu início de carreira Né? Quem me vê gravando um vídeo Me assiste Acha que eu sou uma pessoa Extrovertida Quando na verdade não A Mayara É uma pessoa introvertida Só que ela entendeu Que essa introversão Mais atrapalha Do que ajuda E aí o que precisava ser feito? Trabalhar isso em mim Então muito Se foi trabalhado aqui Para que eu conseguisse Gravar um vídeo Falar em público Dar uma palestra Estar no congresso Né? Gravar um curso Não é algo fácil Uma pessoa tímida Introvertida Só que quando você Identifica que foi o meu caso Que eu identifiquei Que isso estava mais Me atrasando Como profissional Do que me ajudando Eu comecei a buscar Maneiras então De resolver isso Então você Que se entende tímido Você que se entende Introvertido Inseguro E identificou isso Já sabe que isso é um fato Já sabe que isso te atrapalha Você precisa buscar Formas de resolver isso Não aceite isso Como algo que vai determinar A sua carreira E sua vida Mas entenda que é algo Que precisa ser trabalhado Que precisa ser tratado É o que você falou Muito importante Insegurança não pode ser Uma condição A qual você está preso Tá? E sim algo que você Tem que identificar Como eu falei Através do autoconhecimento E trabalhar isso No seu sistema de crença E começar a projetar isso Na ação Na prática Para você começar A superar esse limite Porque também tem Uma coisa também Que é uma segunda via Tem pessoas que usam isso Como a gente já comentou Como se fosse uma muleta Como se fosse realmente Ela tem um ganho com isso Ai eu falo que eu não consigo Eu falo que eu não posso Que eu estou inseguro E eu estou na minha zona de conforto E essa zona de conforto Vai acabar te matando Uma hora Porque o mundo está mudando O mundo está veloz O mundo não para O mundo não vai parar Para que você coloque O seu tapetinho vermelho E comece a andar Não vai acontecer isso Você precisa agir Eu costumo brincar Que a vida maior É como andar de bicicleta Você só vai ter equilíbrio Quando você estiver em movimento E movimento é o terceiro elemento Aqui é a prática É realmente colocar a mão As mãos a obra ali Fazer a coisa acontecer Nada vai acontecer Sem a sua participação Tudo que está acontecendo Na sua vida Você está vendo Agora você tem que assumir Um papel O papel de quem vai fazer O papel de quem vai ficar Contando história Porque você só pode ter Uma coisa na vida Ou você tem desculpas Ou você tem resultado Você não consegue ter as duas coisas Existem pessoas São pessoas excelentes De desculpas E pessoas são excelentes Em resultado Qual é o tipo de pessoa Que você escolhe ser E trazendo isso Para o universo da consultoria Que é o que eu mais escuto Maiora, eu tenho insegurança Em abordar o cliente Como que eu vou ficar segura Em abordar o cliente? Ai, eu vou acordar Um dia de manhã E vou estar super segura? Não Não, é abordando Então o primeiro cliente Você vai abordar Você não vai achar Que ficou bom O segundo Você vai dar uma melhoradinha O terceiro Você vai entender O que você não fez de bom No primeiro e no segundo E vai melhorar no terceiro Quando você vê Na sua décima abordagem Já virou algo natural Faz parte abordar Até porque Para eu entrar numa cozinha Eu preciso abordar o cliente antes Então faz parte Do seu processo de trabalho Então não coloque um peso Naquilo que não precisa ter Então você só vai ter segurança Em abordar o cliente Abordando vários clientes Só vai ter segurança Em dirigir um carro Dirigindo o carro Várias vezes Primeira vez que você dirigiu Você ficou com medo Provavelmente você não dirigiu sozinho Você pediu para que alguém Fosse com você A segunda vez também Estava meio inseguro Hoje você dirige Você nem percebe Para onde você está indo Você nem pensa Em que pé Que você está usando Que marcha Que você vai colocar É algo automático Mas precisou Ter aquele momento De aprendizado De eu estou assumindo O controle dessa situação Para você se sentir seguro Para dirigir Nos seus processos De consultoria Vai ser a mesma coisa O primeiro processo Você não vai achar Que foi o melhor Vai estar inseguro Vai estar com mais medo No seu décimo processo No seu quinto processo Você já vai falar Nossa Já entendi como funciona É bacana Eu gosto É isso que eu quero Para a minha carreira E a segurança Ela vai sendo construída A cada passo Que você dá Na direção dela Agora não fique esperando Um dia estar seguro Para fazer algo Porque isso infelizmente Não vai acontecer A segurança A segurança não brota Não brota Ela é regada A gente vai conquistando ela Até com que ela Passe a fazer parte Da nossa vida É a coragem Realmente Não é fazer Não é Não é Não é A coragem Não é Não é a ausência Do medo É fazer com medo mesmo É arriscar É fazer o que precisa ser feito E o importante Que a gente quer deixar Com você Em relação à segurança É que você precisa Identificar a sua insegurança E trabalhar Para que você consiga Superar a segurança Se eu sei que está Na minha questão De preparação Eu vou ler tudo O que tem Eu vou ver todos os vídeos Que tem Eu vou estudar tudo O que tem E vou me preparar Para aquilo Preparar para aquela oportunidade Agora você precisa Colocar um ponto No final nisso Porque até quando Isso vai ficar te travando Até quando Essa vai ser a sua desculpa Até quando Você vai ficar negociando Com a tua vida Até quando Isso vai ficando para depois Até quando Essa vai ser a sua desculpa Até quando Até quando Então até quando Aqui nesse vídeo Ele serve como instrumento De mudança para você Até quando Essa insegurança Vai travar você E vai te impedir De alcançar Os resultados que você quer De chegar onde você quer chegar De ser a pessoa Que você quer ser Até quando Isso vai continuar Isso é muito importante Estar ouvindo nesse vídeo E talvez Essa mudança Comece a partir de agora É depois desse vídeo Acabando esse vídeo aqui Já com o papel na mão Fazendo o teu plano de ação Estipulando agora Novas atitudes Novos comportamentos Que você vai ter O que é que você vai fazer De diferente O Einstein tem uma definição De insanidade Que ele fala que é Querer coisas diferentes Fazendo a mesma coisa Não vai mudar É insano Então eu preciso mudar E para mudar Você tem que ter autoconhecimento Tem que estar aberto a isso A fazer de formas diferentes Para obter o resultado Que você quer do outro lado Exatamente Então para vencer a insegurança A gente precisa se autoconhecer Trabalhar o seu sistema de crenças Que tem três elementos importantes A crença de identidade A crença de capacidade E a crença de merecimento Ser Ter Ter Fazer E aí A gente Praticar Realmente Realizar essa atividade Várias vezes Até se sentir seguro E também procurar ajuda O que eu posso fazer Para tratar isso Para melhorar isso Um curso de oratório Um curso de teatro Um curso de treinamentos Onde eu vou estar ali Num palco Falando em público E treinar isso Um curso de consultoria Para aprender as rotinas O que eu preciso fazer Então tem pessoas Para te ajudar em todas as áreas Mas tem que estar aberta Para pedir ajuda também Porque tem gente Que não quer pedir ajuda Tem dois perfis Tem pessoas que não querem Pedir ajuda E tem pessoas que tem medo de errar Isso aqui é uma escola Você está aqui para aprender Você não vai acertar em todas E você vai errar Tentando acertar E faz parte do aprendizado humano Então se permita isso Tá? Sem julgamentos Sem julgamentos O que eu posso fazer? Não deu certo? Vou encontrar uma outra forma de fazer Então se permita E eu acho que ainda cabe Uma última coisa aqui Não se cobre demais Não queira tudo perfeito Não espere ser a pessoa perfeita Tudo para ontem, né? Exatamente Eu acho que essa autocobrança De que eu tenho que estar Perfeito para aquele momento Eu tenho que ter feito Todos os cursos Eu tenho que ter feito Tudo para eu começar Você pode também estar se Atrasando o seu crescimento profissional Eu acho que A prática Ela vai te tornar Muito melhor Do que só o conhecimento Só a teoria Então a segurança Ela vai vir realmente Da execução Da prática Gostou desse episódio? Então faz o seguinte Deixa aqui embaixo O teu like Dá uma curtida para a gente Se você estiver aqui no YouTube Deixa aqui os comentários O que você mais gostou Nesse podcast E você também pode se inscrever Para receber os próximos episódios Os próximos vídeos Tudo que vai rolar de novo Você vai receber em primeira mão Se você está aí no Deezer No Spotify No iTunes Também dá sua curtida E também se inscreve Para continuar recebendo Os próximos episódios também Tá bom? Obrigado aí pelo seu carinho Pela sua confiança E mais um episódio A gente espera ter te ajudado E a gente se vê no próximo Até a próxima E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri